É, lá faz mais sentido do que num lugar que tem o Pix, por exemplo, né, que a pessoa já não vê o benefício da velocidade do Bitcoin porque o Pix já é assim, lá a alternativa é muito pior em termos de velocidade, né, então lá tem essa vertente, eu acho mais forte do que aqui dentro, né, que é que nem, por exemplo, o cara fez aí no cartão de crédito, ele conseguiu que o Bitcoin agisse rápido o suficiente pra intermediar, né, transferência de cartão de crédito, mas esse povo institucional, investidor grande, esses caras famosos, todos falam como reserva de valor, que é comprar e segurar, né. É, como o Michael Cerno faz, né, não para de comprar. É, porque pra uns vai virar investimento, porque quanto mais também o Bitcoin for trocado por mercadorias, mais ele roda, mais rodando em tese, mais pessoas vão querer ter Bitcoin. Sim. E automaticamente pra quem compra e guarda, vai aumentar o preço. É, essa é assim, se for pra momento nerd aqui agora, a teoria austríaca, né, fala que uma commodity só vira moeda depois que ela teve uma demanda tão grande de gente que foi segurando, que fez o preço subir, que ela aumenta o valor de mercado a ponto de se trocar ela por alguma coisa, vender ela, né, em outras palavras, não afeta o preço, ele tem que crescer o valor de mercado pra isso, uma transação não afetar, ele não ser volátil, né, mas começa por aí, gente, acumulando a coisa, porque ela retém valor, né. Lá eles chegam a comentar, eu lembro que o Ciro comentou uma vez, que ele leu em algum lugar dizendo que talvez vai chegar um momento em que um satoshi vai valer um dólar. Tem perspectivas, eu acho que é muito otimista e tal, né, porque o Bitcoin valeria 100 milhões de dólares, então, nesse caso. A Cathie Wood tem, ela até falou da previsão que o fundo deles tem, eu não sei se o pessoal conhece, mas a Cathie Wood, ela tem uns fundos que eles são conhecidos por serem extremamente agressivos e investir em coisa, eles chamam tecnologias inovadoras e disruptivas, assim, tudo que é palavra que não significa nada, você pode imaginar numa frase só. Eu quero que não fazia um negócio nada a ver, eu acho que isso ali. Eu também, é. Mas é bem isso, por exemplo, eles tem um fundo que é só tecnologia genômica, só genética, tem um outro que é só tecnologia espacial, investe em empresa de foguete, sabe. Tem um outro que é genérico, tem um que é fintech e tal. Eu lembro que tem um de games, eu acho também. Acho que tem. E eles compram muito Tesla, por exemplo, né, a ação da Tesla tropeça, o fundo deles despenca, né, assim, desse jeito. E ela tem esse monte de previsão, um monte de coisa pra tecnologia da Tesla, um monte de outras coisas, e pro Bitcoin a previsão deles, que é bem conhecida, é de que em 2030 chega a um milhão de dólares um Bitcoin. Pode acumular agora. É, exatamente, né, mas assim... Hoje tá trabalhando em 40 mil dólares? Uhum. É, ele não baixou de 40 hoje, eu sei que ele deu uma sangrada. Ele tá no suporte de 40, fica ali em volta daquilo, mas o... Se ele tivesse a 100 mil dólares, seria uma multiplicação por 10, né. Então, se ele tivesse 50, seria uma multiplicação por 20, um pouquinho mais de 20 vezes de valorização, né. E pensar em 8 anos. Exato, não é ruim, né, é tipo... 2.100% em 8 anos, né. É, possível de isso acontecer, de 2019 pra agora, ele saiu de acho que 3 mil dólares, não lembro, agora depende do momento também, pra 60 quando deu o pico. É, sim. Não é de se duvidar disso acontecer. É, multiplicou por 20, né. É. Uhum. E as mineradoras, na hora que você foi conversar, o que você sentiu isso? Porque todo mundo fala assim, ah, mineração, mineração, mineração. Lá nos Estados Unidos, eles fomentam a mineração? Porque parece que no Brasil, a gente tem a sensação de que se alguém quiser minerar alguma coisa, vai ser uma pessoa não grata aqui. Mas se não, o cara fica gastando energia do malzão. É, eles falaram muito desse tipo de coisa, né. É, porque lá é sobre o gasto energético. Uhum. Eu vi um gráfico hoje, até um gráfico desse de pizza, né, que tava lá, o gráfico representa energia, o consumo energético global. Do Bitcoin, assim, se for fazer a fatia de pizza, a porcentagem que ele consome, não aparece, é uma linha, sabe, no gráfico. É tipo 1% de toda a energia desperdiçada do mundo, que é 4% da energia total. 1% de 4%, é um decimal, sabe, é muito baixo. Mas eles falam disso lá porque se eles querem que o capital de investidor institucional migre pro Bitcoin, que a gente tava falando de fundo de pensão, eles vão ter que não só se enquadrar em regulamentação financeira, que nem essas que falam que tem que ser um ativo de bolsa e tal, eles vão ter que também se enquadrar em regulamentação ESG, né. Uhum. Que agora um monte de empresas, instituições, fundos, só pode comprar com empresas ESG, né. Sim. Então eles tentam se enquadrar nisso, os mineradores, fazer energia renovável pra minerar Bitcoin. Tinha um, naquele palco pra quem tinha o passe da indústria lá, tinha um cara, tinha um dia lá que era tipo Shark Tank mesmo, os caras tentando jogar ideia pra alguém investir. Aí tinha várias pessoas no painel, tinha o cara do Shark Tank, tinha um outro fundador do Twitter, um cara que chama Bobby Lee, que é famoso aí no meio do Bitcoin, mas duas mulheres lá, russa, negócio assim. E um cara foi lá falar que ele tinha uma usina de, usina enorme no Kentucky de geração de energia com biomassa, ou seja, lixo, né. Uhum. Então, é energia custo zero, porque lixo é tacado fora, você não paga pra adquirir a matéria-prima pra energia. E ele queria investimento pra aumentar a usina dele pra minerar Bitcoin. Só que porque é limpo, entendeu? Então ele sabe que vai vir demanda pela mineração dele em específico. Mas você acha que, por exemplo, não vai chegar no momento em que nos Estados Unidos vai ter uma regulamentação forte, talvez, mas alguém vai pra um outro país pra minerar, e lá ele consegue consumir a energia do país do jeito que ele achar melhor, sem ser necessariamente com base na ESG, e ele não vai sair na frente desse minerador que tá pagando mais caro? Eu acredito que é mais ou menos por aí, porque o que dita, porque a gente tá falando do minerador que tem sucesso, é o minerador que, por exemplo, vai abrir capital na bolsa e a ação dele vai ser comprada, as pessoas vão querer investir nele, né. E, assim, via de regra, quem tem sucesso nesse aspecto é quem gera dinheiro, quem gera lucro. Então, se o cara vai pro outro país, abre o capital na bolsa e ele tá gerando muito mais lucro que o outro que é a ESG, eu acredito que o capital vai fluir pra ele, né. Mas é que não tem como, hoje em dia, dentro dos Estados Unidos, tudo tem que se enquadrar nisso, até o... É, tipo aquelas coisas de... Tem um monte de requerimento doido, assim, do governo americano, aquelas coisas de diversidade, né. Tem que ter a porcentagem de não sei quantas etnias na empresa, né, na diretoria da empresa. Tem esse tipo de coisa pra ESG também. Você só pode investir em empresa que não tem não sei quanto de energia renovável, entendeu? Se você tem que investir dentro dos Estados Unidos, a empresa vai ter que se enquadrar nisso. Não tem como. Então, a tendência é que talvez, claro que é um país que envolve muito dinheiro, mas talvez, às vezes, haja uma migração também. É, exatamente. Se começa a apertar demais, eu saio daqui e vou pra outro país. Mas tem um argumento em favor deles continuarem usando energia não renovável, que é esse de que usa muito pouca energia. É uma indústria que nem se compara a outras indústrias que são perfeitamente aceitáveis, né. É só questão de divulgar. Mas aí que tá, é a guerra de mídia, né, de narrativo. É, tem essa questão também, que você envolve outros atores e vai, vai, a discussão amplia. Porque você também tem que pensar que tem um Estado nessa história. O Estado também não pode falar assim, ah, se eu der muita trela pro Bitcoin, esse negócio começa a tomar corpo, as pessoas começam a utilizá-lo mais do que o meu dinheiro, e eu começo a perder o meu poder de normatizar dinheiro. Então eu preciso dar umas sabotadas ali, eu preciso criar alguns problemas. E o impressionante nisso tudo é que o governo americano tem sido extremamente favorável ao Bitcoin, né. Por exemplo, aquela, os presidentes do Banco Central trocam, né, a cada não sei quantos anos Banco Central americano. A mulher que era presidente anterior, é o Jerome Powell atual, ela é agora presidente do Tesouro americano, tipo tesoureiro. Janet Yellen. Janet Yellen, né. Ela saiu acho que semana passada, ela falando, assim, você vê só se for um deepfake, sabe, o negócio assim, ela falando, a boca dela mesmo falando, tudo que o Bitcoin é descentralizado, não sei o que, é bom pra economia, porque às vezes a gente sabe, esmiuçando a coisa toda, sabe. É incrível. Tinha senador americano lá no palco, nesse Nakamoto, falando de lei que eles estavam passando. A senadora chama Cynthia Lewis, ela é senadora do Texas. Já tem leis se regulamentando? Ou ainda não? O Texas eu acho que tem alguma coisa assim já. É estadual. É. São leis lá, os estados têm muita autonomia lá. Tem. Mas a CVM americana, a SEC, não é estadual, né, ela é um órgão federal. Aí que vem o encrenca. Dos personagens que passaram lá, um que me chamou atenção, que eu fiz um negócio no Twitter, foi aquele que até o Satoshi menciona ele no white paper, o Adam, da Blockstream. Você viu alguma coisa dele lá? O Adam Singer. Eu vi uma palestra, é esse que você tá falando? Não, não, o da Blockstream. Adam. Blockstream é aquela que tem os satélites. Isso, tem os satélites, de Bitcoin. Um careca de óculos. Isso. É, eu vi uma palestra dele que durou dois minutos. Sabe que era só um anúncio que ele tinha pra fazer? Que justamente ele tava falando que a Blockstream tava fazendo uma parceria com a Tesla pra construir uma unidade móvel de mineração. Que já tão agora lá com um monte de container de mineração, né? Você não vem mais com um galpão assim e constrói um galpão. Você trouxe mobilidade pra mineração. Um container, e aí se acontece uma encrenca dessa de regulamentar o teu estado, você cata o teu container e vai pro outro estado, entendeu? E aí já é tudo refrigerado, tudo junto. Só que ele tava fazendo uma outra que é painel solar. Ah, isso eu acho que eu vi. É, painel solar que é intermitente, né? O sol se põe e acabou a mineração. Só que tem que ter bateria ligada. E pra isso ele fez uma parceria com a Tesla e o outro investidor que entrou no meio foi o... Não foi a Block? Foi a Block, que é a Square, que faz o Cash App. Isso. Isso. E aí eles vão minerar no Texas. Não sei. Assim, só anunciaram a parceria por enquanto, que vai ser investido pra desenvolver esse negócio. Capitei. Se não me engano. É. Mas foi tipo, dois minutos e foi embora. Nossa, que engraçado. Por que que eu não falava um pouquinho? Essa empresa, Blockstream, me impressiona, sabe? Eu vi um monte de coisa dela, mas eles têm... Eu sei que ela tem uma hardyology própria também. Eles têm muita coisa própria. Eles têm... Eles te alugam, isso é uma ideia que eu tive um tempo atrás, eles fizeram um negócio desse, sabe? Que é tipo um fundo imobiliário que você compra pra ter dividendo, né? Só que é de mineração, porque vai gerando. Hum... E aí Tchau, A CIDADE NO BRASIL